Fala aí meus queridos, aqui é o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mano, domingão, né, a gente pode falar domingão, duas horas da manhã, acabou de sair a terceira sneak peek, atualização 15, mais perto do que nunca, Joãozinho está, mano, hypado mais do que sempre, estou muito ansioso pela atualização, e mano, me mandaram mensagem falando, ó João, vai sair então, falei, mano, a gente tá reagindo a todos aí, vamos reagir, E cara, basicamente eu tava aqui gravando, tava fazendo algumas coisas, então mano, fica Tranks, tá ligado? E cara, saiu, acabou de sair, quando eu abri faltava 8 segundos pra fazer a estreia, eu falei, não mano, deixa eu acabar e tal, então mano, na tela pra vocês, vamos lá, 3, 2, 1, se inscreve no canal do Gamer Robote lá, ó, Magma V3, Magma V3 não, Magma Despertada, né mano? Mano, certeza que isso aqui, pera, o cara tava dando um teste, Nossa, olha esse, esse voo aqui, mano, se esse aqui for o real mesmo, Nossa, e esse, o que que é isso, é um estilo de luta? Caramba, tá figa, magma não, é x... Nossa, mano, Ai, eu quero muito essa magma, eu quero muito despertar essa magma, Nossa, mano, nossa, velho, nossa, mano, nossa, velho, ó, tão brincando com o nosso coração, rapaziada, mano, primeiramente, vamos lá, vamos dar uma analisada, eles ainda continuam deixando esse efeito preto aqui, porque eles devem, sei lá, pode tá querendo esconder alguma coisa, Eu não manjo muito de One Piece, tô assistindo, inclusive, rapaziada, eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra falar o seguinte, Talvez amanhã, domingo, ou segunda, eu vou começar a assistir One Piece com vocês em live, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, eu vou deixar o link da plataforma aí no primeiro comentário fixado, que é uma plataforma meio roxa, Eu não vou dizer o nome, porque reza a lenda que isso acaba atrapalhando um pouquinho o feed, Então, mano, eu vou colocar no primeiro comentário aí, lá, vocês me sigam, que eu vou começar a assistir, e, mano, vai ser muito da hora, velho, One Piece basicamente tá se tornando, cara, minha vida, né, daquele jeitão, e, mano, deixa eu dar aquele play maroto aqui, né, de novo, vamos ver, Ó, como eu falei, tudo escuro, pra cá parece que é o infinito, tipo, acaba, isso aqui provavelmente vocês já devem conhecer, mais ou menos que lugar é esse aqui, Parece que a cada tempo que tá passando, eu estou mostrando um pouquinho de alguma coisa, cara, olha esse voo, mano, olha isso daqui, velho, Olha esse voo aqui, mano, Novo, é, o Novo Futuro, eu acho que é isso, Mano, olha isso, velho, Pô, olha, olha essa sequência de soco, mano, tipo, é como se fosse, Tchutu, tchutu, velho, Tá, acho que de resto, Acho que não mostra muito mais coisa pra gente, tipo assim, mano, Mas é sensacional, rapaziada, Sensacional, é algo que, tipo assim, Eu quero pra mim, E, velho, eu vou, Olha isso, mano, Com certeza, velho, Tá muito roubado isso daqui, mano, Muito roubado, Tipo, eu tava tentando ver se eu conseguia Absorver mais alguma coisa aqui, Mas a gente não consegue absorver nada, Deixa eu, Ó, deixa eu ver aqui, Aqui só tá dando um dash, Nada demais, Não tem como a gente analisar, Deixa eu ver como é que tá ele aqui, Ó, isso aqui é a, Ah, muitos de vocês comentaram que eu coloquei, né, Falando que era a, 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 A tripo e ouro, mano, Mas vocês falaram que é só eles que tem, Mas essa daqui não é a tripo e ouro, mano, Eu, Às vezes os caras deixam passar o negocinho, Quem pegar, Pegou, velho, Ó, Zumbi, É, eles colocaram o zumbi level 950 ali, Pra ninguém fragar, Fragar o rolê, mano, É meio que o lugar que eu acho que ele tá fazendo os vídeos sempre, mano, Não é, tipo assim, Não é um lugar, Muito fora, Porque eles, Eu acredito que eles tão com um pouco de medo, De deixar vazar alguma coisa, De deixar, tipo assim, Simplesmente escapar alguma coisa a mais do que eles querem, Então, assim, É, Eu acredito que eles tão tomando muito cuidado em relação a isso, E isso é bom, Obviamente, Porque, né, Se eles tomam cuidado, né, Mas, mano, Muito empolgadaço, Eu já vou até deixar aquele meu comentário, Falar assim, Mano, Mano, Manda, Manda, Manda a magma, Que o pai, Agora, Só usa ela, Mano, Tá muito da hora isso aqui, Deixa eu deixar aquele likezão, né, Pra fortalecer, E, cara, Não tem mais nada aqui, Um pós-crédito, Nada, Nada, Nada que eu acho que a gente pode absorver daqui, Ó, O que eu achei, Ah, é, O rapaz aqui que tá usando, É, Não, Não, Não consegui absorver nada, Basicamente, Zero aí, Mais um, 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 Resumidamente, Mais um, Tipo, Um, Um spoiler, De uma das frutas que vai poder despertar, Né, Mano, É, Eu acho que vai trazer um jogo a mais pra magma, Porque a magma é uma fruta que eu acredito que ela dá bastante dano, E eu acho que essa V2, Mano, Minha opinião, Vai bater com a dragon, Mano, Vai bater com a dragon, Porque se a magma dá dano, A V2, A despertada, Na imagem, Meu amigo, Eu não quero nem ver, Mano, Eu não quero nem ver, Essa aí vai derreter todo mundo, Fih, Pensou um ataque derretendo a parede, Nossa, Mano, Nossa, Mano, Rapaziada, Tô, 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 Lançar logo, Mano, Lança logo, Eu vou ver se eles falaram mais alguma coisa aqui, Ah, Bom, Não falaram mais nada, Saiu agora as duas horas da manhã, Né, Não tem muito mais do que, Né, Eles não, Não anunciaram mais nada, Enfim, Família, Mano, Comentem o que vocês estão achando dessas sneak peeks, Já foi a terceira, Provavelmente, Logo, Logo, Eu, Eu, Minha opinião, Semana que vem, Mano, Semana que vem, Final de semana que vem, Atualização, Luxfrut, E aí o bagulho vai ser louco, Vai ser doido demais, Mas, Mano, É isso, Cara, Vai lá no canal do Parceritio, Vai no, Na onde eu vou fazer live aí, Que pra você ser notificado, Né, Mano, Eu não vou fazer aqui no YouTube, Porque vocês sabem que dá problema de direitos, Mas é isso, Família, Meu Deus do céu, Vamos respirar fundo, Vamos falar assim, Vem, 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 Mas, Mano, É isso, Família, Deixa aquele like, Mano, Apoia muito, Porque, Cara, Tamo aqui, Dois horas da manhã de pé, Trazendo vídeo pra vocês, Conteúdo nice, Normalmente, Você tá assistindo amanhã, Vai ter vídeo de boxe, Fruit amanhã, Vai ter tudo, Já tá, Mano, Deixa o like, Inscreve no canal, Tamo junto, Passo com força, Até o próximo vídeo, Tchau, Tchau, Transcrição e Legendas por Quintal